Quase 105 bilhões de reais. Este é o valor do rombo nas contas públicas nos primeiros oito meses do governo Lula. Segundo o Tesouro Nacional, o déficit é o pior registrado em um primeiro ano de mandato presidencial. Somente em agosto, as contas do governo apresentaram um resultado negativo de pouco mais de 26 bilhões de reais. O aumento do rombo nas contas públicas na parcial deste ano está relacionado principalmente com a alta das despesas autorizada por meio da PEC da Transição, aprovada no fim do ano passado pelo governo eleito. Com a mudança, o governo obteve autorização para gastar 169 bilhões de reais a mais neste ano. Esses gastos se tornaram permanentes com a aprovação do arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso Nacional. E agora duas boas-vindas. Muito boa noite, Rodrigo Constantino, direto da Flórida. Quero saber de você o que ajuda a explicar aí, Consta, esse rombo de quase 105 bilhões de reais nas contas públicas brasileiras aí nos primeiros oito meses do governo Lula. Boa noite, Consta. Boa noite, Paula. Muito simples. PT. O nome é PT. O nome do problema. Boa noite, meus ilustres colegas de bancada e, acima de tudo, a nossa audiência qualificada. Não há nenhuma surpresa aqui. Ninguém poderia esperar nada diferente disso. O PT não tinha um projeto de nação, não demonstrou ter aprendido com nenhum erro do passado, lembrando que ele quase destruiu a economia do Brasil no governo Lula e Dilma, e veio, pelo contrário, com uma aliança espúria ali de comparsas, na verdade, que ele tentou atrair para esse projeto de poder e não de nação, que visava apenas a pilhagem da coisa pública, a divisão do butim entre os piratas. E, para isso, eles têm que gastar, gastar e gastar. Essa é a mentalidade da esquerda radical no país há muito tempo, e totalmente blindada em relação aos fatos e à sólida teoria econômica. Não aprendem nem com os próprios erros, nem com a observação dos vizinhos, porque basta olhar para a Argentina, que fez o L com alguma antecedência, apoiado pelo Lula, o presidente Fernandes, e deu no que deu. Desgraça também, inflação de 160%, pobreza crescendo de forma exponencial. Então, esse rombo fiscal é fruto da mentalidade de um governo perdulário, gastador, irresponsável, uma cigarra que acha que ganhou na loteria e ignora que existe o amanhã. E, por outro lado, quando eles falam em equilíbrio fiscal, eles ignoram que isso é uma equação que tem, de um lado, arrecadação, do outro lado, despesa. Despesa, eles não querem tocar de jeito algum para diminuir. Eles chamam de investimento em vez de gasto, fazem alguns malabarismos semânticos e pau na máquina. A PEC que foi aprovada foi a PEC Fura Teto, sob medida para a gastança do governo Lula. E o resultado está aí. A arrecadação já sofre, porque eles não entendem nada da curva de Laffer. Sobem os impostos e não aumentam a arrecadação, porque a economia sofre, os investidores mantêm os projetos na gaveta, têm fuga de capital. Então, isso aí é a consequência inesorável de um projeto esquerdista de poder. Não poderia levar a um resultado diferente. Einstein já dizia, insanidade é fazer tudo igual novamente e esperar resultados diferentes. O PT está fazendo pior ainda, mas na mesma direção do que fez no primeiro governo, vai levar o Brasil para a mesma direção, o abismo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.